Oi gente, sabe o que tem por aqui? Hoje tem hambúrguer gourmet aí na sua casa. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, vá se inscrever, deixe o seu like e se você já vem nos acompanhando, o nosso muito obrigada de sempre. Nós vamos fazer um hambúrguer gourmet hoje, daqueles que você compra nas melhores hamburguerias, mas em casa, para que você possa fazer para toda a família, com um custo muito melhor. E gente, é fabuloso e super fácil e rápido de fazer. Vamos lá? Vamos cozinhar então, né? Primeiro você vai precisar de uma carne que tenha 80% carne e 20% gordura. Tem que ter gordura na carne do hambúrguer para que ele fique saboroso. Eu estou usando fraldinha, que é uma carne que já tem uma camada grossa de gordura e que você pedir para o açougueiro, ele já mói tudo junto duas vezes a gordura com a carne e você já sai com a carne pronta para o seu hambúrguer. Mas obviamente você pode usar a carne que você quiser. Os chefes gourmet costumam misturar carnes, fazer o que eles chamam de blends. Uma carne, duas carnes, três carnes. Mas vai por mim. Pega na fraldinha que dá super certo. E aí você vai precisar daquilo que você quiser. Queijo, ovo, bacon. Você monta como você quiser com um pãozinho de hambúrguer, obviamente. Gente, tem um jeito muito, muito, muito fácil de fazer hambúrguer. A gente não vai colocar nada. Se você tiver um aro, você simplesmente aperta a carne lá. Aperta e faz do tamanho que você quiser. O fato de eu ter feito no aro não significa que eu não possa fazer na mão. Vai ficar o mesmo gosto, gente. Agora um segredinho, ó. Dá uma apertadinha aqui no meio, que é para quando ele for para a frigideira, ele vai dar uma encolhida e não encolha muito e fique grande, ó. Agora eu vou fazer um outro para mostrar para você como que você pode fazer e congelar. Agora em tempos de quarentena, que a gente não pode sair, nem deve sair muito, você quer ir e quer comprar a carne tudo de uma vez e fazer tudo de uma vez, você pega o clean film. Em cima do clean film, você molda, obviamente, da altura que você quiser. Agora vou começar a preparar os meus acompanhamentos. Vou fazer uma batata super diferente. Você quer saber como é que faz ela direitinho? Vai lá no meu Instagram, arroba Malu Visita. Lá nos destaques tem a receita da batata, tá? Bacon, porque nós amamos bacon, não é obrigatório, mas se você gosta, coloca ele no fogo e espera ele, sei lá, bem antes de virar. Agora é a hora da fumaça, né? Eu tenho uma panela de ferro. Obviamente, se você não tiver, você pode fazer na frigideira. Gente, na hora que você coloca na frigideira ou na sua panela de ferro aí pra cozinhar, essa é a hora de você temperar com sal e um pouquinho de pimenta, se você gostar, tá bom? Gente, depois que selou bem, tem que esperar selar, hein? Enquanto os abogas vão fazendo fumacê lá, você abre os pãozinhos. Manteiga na frigideira, pãozinho na frigideira. Gente, olha que delícia nossos pãozinhos. Gente, ó, finalizei na frigideira pra poder tampar e derreter meu queijo. Olha só como é que ele diminui, tá vendo? Eu falei pra você que ele diminui. O meu pãozinho aqui. Não coloco maionese na hora aqui, porque eu não gosto, porque eu acho que eu tenho muitos sabores. Então a maionese fica pra quem quiser adicionar. Música A gente tá aí então, hambúrguer gourmet. Feito em casa, por você. E eu vou te dar uma dica aqui. Se você for fazer pra várias pessoas, se você tem aí quatro filhos, três filhos, marido, dois filhos mesmo, você pode fazer todos os bagas e vai colocando bacon, vai colocando no forno, mantendo quentinho. E aí depois você monta tudo de uma vez e serve na mesa pra fazer então a noite do hambúrguer aí em casa. Gostou? Então se inscreva no canal, não esqueça de deixar um joinha aqui no nosso vídeo, porque a gente depende disso pra fazer com que o vídeo chegue a mais lugares. E se você puder comentar, eu vou amar receber um recado seu, tá bom? E siga-nos em todas as nossas redes sociais e até a próxima receita. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho